Como o Adalberto fez para começar a investir em imóveis sem ser um milionário. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero quebrar mais uma vez aquele mito de que é preciso ter muito, mas muito dinheiro para começar a investir em imóveis e eu quero quebrar esse mito te mostrando um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Adalberto. O Adalberto é um investidor que começou a sua carreira de investidor imobiliário com muito, muito pouco dinheiro. A história dele é super inspiradora e eu vou rodar essa história para você entender como que ele fez isso e quem sabe isso pode te inspirar para você começar a fazer também os seus investimentos nesse mercado. Vem comigo então! Então a gente já sabe que o Adalberto começou faz um bom tempo e que ele foi construindo e investindo. Adalberto, me conta como é que foi o teu primeiro investimento. Explica melhor como é que ele aconteceu. Porque muitas pessoas elas têm a dúvida ou a dificuldade de como que eu começo a investir mesmo sem ter dinheiro. Porque eu sei que quando tu começou tu não tinha muito capital. É verdade. É verdade? Como é que tu fez isso? Como é que tu conseguiu começar a investir sem muito capital? Eu tinha... quando eu me formei em arquitetura eu não conseguia emprego, o Brasil estava em crise, então não é novidade pessoal, crise é o... Acontece. Então, inclusive lá que eu conheci a minha esposa e tal. E a gente começou a juntar dinheiro devagarzinho e nós conseguimos comprar um terreno que estava ao alcance, mas num lugar um pouco mais longe, né? Eu morava em Osasco, né? Na grande São Paulo, a gente conseguiu comprar um terreno em Cotia, é um município lá próximo também. E... E a gente... então a gente começou comprando o que estava ao alcance, a gente juntava, né? Ficamos morando na casa da minha mãe um bom tempo e... Vocês tiveram que fazer alguns sacrifícios para poder juntar esse dinheiro. Com certeza, a gente apertou bem as despesas, o cinto não gastava, não saía muito, mas foi por um tempo. É um período de sacrifício que é... eu acredito que às vezes é necessário, né? A gente abrir mão de uma qualidade de vida, vamos dizer, por um certo tempo. Ou deixar de consumir algumas coisas. É, é... a verdade é essa, é deixar de consumir o possível, né? Assim, mas sem... sem também... Sem apertar tanto também. É, sem exagero, né? Legal. Mas, é... então a gente... Vocês compraram um terreno, Davi? A gente conseguiu comprar um terreno, então devagarzinho a gente conseguiu fazer uma casa, né? Então vocês moravam na tua mãe ainda? Na casa da minha mãe, né? E aí foram construindo aos poucos sobre esse terreno. Isso, é... juntei um dinheiro, aí a gente fez uma casinha lá e... Quando deu pra mudar, nós mudamos. E não tava nem terminada a casa, tava chão em... cimentado, né? Sim. Não tava, tava erguida e tava mais ou menos, mas... Quando deu, nós pulamos lá dentro. Legal. E aí vocês entraram pra dentro do imóvel... Isso. E mais tarde vocês venderam esse imóvel, terminaram de reformar? É, nós ficamos morando... Quando a gente conseguiu terminar, então aí... Ao invés de sossegar, nós colocamos pra vender. Então, a gente começou o esquema que a gente trabalhou. Que assim, a gente vendia o imóvel, então ia morar numa casa alugada, né? Alugava uma casa pra morar. E com o dinheiro da venda, eu começava uma outra construção. Tá. Então, a gente ficou alguns anos nesse ritmo, assim. Então, nós acabamos mudando muitas vezes de casa, né? Sim. Porque foi... foi a maneira... Foi a maneira que deu. Que encontramos de trabalhar, de ter o dinheiro. Sim. E de economizar um pouco no aluguel também. Isso, porque às vezes também demora pra vender o imóvel. Enquanto isso, a gente morava lá. Sim. E naquele tempo, não tinha muito problema, assim, de... E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!